A grande polêmica dos últimos dias foi o caso do aborto da menina de 11 anos, que teria sido estuprada ou ter tido relação sexual com o seu próprio meio-irmão de 13. Também fomos bombardeados com a notícia da atriz Clara Castanho, que ao invés de abortar após um estupro, decidiu entregar a criança para adoção. Diante dessas duas notícias que abalaram a última semana e o último final de semana, inclusive, sofrendo as duas vítimas, sofrendo críticas de ambos os lados pelas escolhas que fizeram ou que não fizeram, me veio à mente o porquê das grandes instituições cristãs não terem programas de adoção, de incentivo de adoção por parte dos seus membros, incentivo à adoção por parte dos seus fiéis. É muito fácil nós criticarmos quem faz o aborto por causa de um pecado do assassinato, e é verdade, é um pecado o assassinato, mas é muito cômodo também a gente criticar sem procurar ajudar. Qual o grande incentivo que as igrejas cristãs têm para os seus fiéis, para a adoção, principalmente nesses casos de violência sexual? Talvez se nós, a sociedade como um todo, tivéssemos um grande programa, um grande projeto de adoção, talvez essas pessoas pensassem muito bem antes de abortar uma criança, uma criança indefesa, uma vida que a Bíblia diz que Deus conhece ainda mesmo antes de ser substância, ainda é substância em fome e Deus já conhece. Pense nisso.